Oi gente que frio Como vocês estão? Aliás, aliás, bandinha gente Tudo bom vocês? Como vocês estão? Se alguém tiver perguntado, eu to bom E você ai amigão, você ta bem? E ai, vocês gostaram da minha roupa de esquimó? Muito bonitinha né? É porque pra vocês que não ta sabendo, eu virei pai Virei pai Não, calma ai, calma ai Não é pai, pai, pai Entendeu? É pai Aqui Gente, olha meus fios Eu virei pai de pinguim Por sinal, antes de fazer qualquer coisa Eu quero colocar, renomear eles Quero colocar umas name tags Nossa, eu tenho bastante etiqueta aqui Deixa eu pegar elas aqui, agora deixa eu só ir no nosso último vídeo Porque eu pedi pra vocês comentarem o nome deles Com os pinguins de Madagascar, então deixa eu pegar Pra não escrever errado, tá, primeiro O capitão O recruta O rico e o Kowalski Esse aqui é meio complicado de escrever né? Tá bom, já que você veio aqui primeiro Você é o capitão, parabéns Próximo, quem quer ser o recruta? Sei que tá se escondendo, vai ser você Agora o rico e o Kowalski, quem vai ser quem? Você vai ser o Kowalski e você vai ser o rico Pronto, temos pinguins Por falar em pinguins e não tendo nem um pouco A ver com o assunto Oferta do Lajota Estamos quase com um milhão de inscritos Se esse vídeo aqui tiver um número recorde de gosteis E de pessoas novas inscritas Eu vou fazer uma coisa doida Alguém me segura, alguém me segura Eu vou fazer doideira Me segura Kowalski, me segura Não, é pra você me segurar Eu vou fazer loucura Se esse vídeo aqui tiver muito gostei E inscrição nova Eu prometo Dois vídeos por dia do Mano Lajota E não vai ser pouca coisa não E não vai ser pouca coisa não Eu vou ver pra trazer Utopia Pânico E mais alguma série pra vocês Então vai ter qualidade, variedade E Lajota PVP Yo! Só depende de vocês agora Bom, de qualquer forma A gente tem que ver mais algumas coisinhas dos nossos pinguins Mas vamos deixar pra amanhã Por hoje já tá bom, né? Uma coisa que eu notei É que hoje literalmente O Duque não está aqui Por algum motivo Quando eu entrei hoje Ele não tava mais aqui E não aparece desde então Porém Teve uma coisa que aconteceu E... Eu queria mostrar pra vocês Na real O Hals veio falar comigo Eu tava na cidade Fuxicando as coisas Fofocando com o Pedrux Daí aconteceu isso É estranho Ô Hals Que que foi mano? Tá tudo bem? Opa! E aí cara? É... Tá muito bem as coisas não, véi Eu tô sendo motivo de chacota aqui, cara Que papo esses é? Como assim? Explica direito Cara, nos últimos dias Eu tô tendo um pesadelo De uma dimensão esquisita Estranha E eu tô começando a achar Que não é pesadelo Eu tô começando a achar Que é real E inclusive Eu tirei até uma foto Desse lugar e tal E mesmo assim Ninguém acredita em mim Pera, você tá dizendo Aquele pesadelo que eu te acordei? Sim cara Toda vez que eu durmo Eu sonho que eu tô nesse lugar Como se eu fosse teleportado pra esse lugar É tipo um sonho que repete toda vez? Repete só o lugar que eu tô Mas acontecem coisas diferentes Inclusive, eu consegui tirar uma foto Como que eu posso materializar uma foto do meu sonho na vida real? Tá, deixa eu ver aqui, deixa eu ver Você jura que não vai rir de mim? Hearts, tamo junto aqui Eu prometo Palavra de amigo Tá, e a foto E essa criatura É uma criatura que tá me assombrando nos meus sonhos Nossa, tanta informação Você não vai acreditar, né? Você não tá acreditando em mim É um local totalmente diferente Azul com árvore rosa E tem tipo um pé grande que abre a boca É isso? Você tá zoando comigo, LG? É sério Não, é literalmente o que tem na foto É literalmente um local azul com árvore rosa E um bicho que parece um pé grande com a boca aberta É muito pior do que isso É uma dimensão terrível Aí ela fica escuro do nada Falta chão Tem uns barulhos estranhos E essa criatura me perseguindo toda vez que eu entro lá Tá House, eu vou ser honesto Eu não vou rir de você Porém, eu não acredito Mas, se você quiser me deixar uma cópia dessa foto aqui Eu poderia dar uma pesquisada, uma estudada E ver o que eu acho sobre isso, sabe? Eu tô contigo Cara, por mais que eu não acredite Você é meu amigo Eu tô contigo nessa, House Se você acredita Eu tô disposto a trabalhar com você pra resolver isso Jura que você não vai rir E começar a tirar sarro E plantar essa história em todo lugar pra me zoar? Jura? Jura? Não falarei pra ninguém Boca do lajota é um túmulo Tá Então, ó Por enquanto, só você e o Pedrux que sabem dessa história E eu acho que o Deletinho sabe Tem alguma desconfiança Eu vou deixar a foto com você Pode estudar ela E se você tiver alguma coisa Mas você tem cópia dela, algo do tipo, ou não? Não tenho Só consegui levar Eu consigo fazer uma cópia dela Você quer? Não, não precisa Só quero que você me dê alguma luz Só isso Qualquer coisa que eu puder me livrar desse pesadelo Que eu não aguento mais Eu volto com essa foto pra você amanhã, tá bom? Até lá eu já consigo uma resposta Para ele ficar tranquilo Tá, tá Eu vou tentar não dormir hoje à noite Ô, House Espera aí Fala Aquele pesadelo estranho lá Parou quando eu te acordei, né? Sim Eu percebi que quando eu acordo Eu consigo voltar pra cá Olha, não sei se ajuda muito Mas normalmente as pessoas tendem a, tipo Ter o batimento cardíaco Suar Ou se mexer mais quando eu tô tendo pesadelos dormindo Vê se você faz algum sensor pra isso Que faça um barulho que te acorde Pensa nisso Hum... Entendi Você já é a segunda dessa dica Ah, é? Valeu, LG Tchau Tchau, tchau Bom, como vocês viram A gente tem essa foto aqui Eu não sei o que que é isso A minha ideia era conversar com o Duque Porque o Duque ia saber se isso aqui é real, falso Ou... O que é isso? O problema é que ele não tá aqui, né? Vou ter que esperar ele aparecer E como eu nunca sei onde ele tá Eu já olhei pela casa toda Ele não tá aqui Ó, não tá Será que ele tem medo de pinguim? Vou pular na cama aqui, ó E o... Cadê os outros dois? Ah, vocês estão aí? Tá bom Bom, por agora eu vou só guardar nessa caixa que até o Duque aparecer Agora, outra coisa que aconteceu nesse meio tempo Foi o Apu Eu tava arrumando minhas coisas lá no galinheiro E ele literalmente apareceu na minha casa Pra lavar a louça suja Acho que é assim que fala, né? Bom, vou mostrar pra vocês aí Ó, antes de mais nada Eu quero dizer aqui que eu vim em paz, hein? Ah, que gritaria é essa? Calma, ó É, 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 é Tratado de paz, LG Paz Sem trepe dessa vez, né? Sem trepe, sem pegadinha, sem dedurar Tu veio sozinho? Sozinho, 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 sozinho Tá, entrei, vamos conversar Ó, é... Ué, o que é isso? Eu comecei a decorar minha casa Daí foi a primeira sala que eu fiz Ah, tá, tá bom, tá Ó, LG, na real tem um assunto muito sério pra tratar contigo Hum, tá, pode falar Eu quero entender o porquê Por que que você me dedurou? O que... Por que? Você acha que roubei o cofre mesmo? De verdade? Não, no momento eu falei que você roubou o cofre Eu nunca te denunciei por causa de você ter roubado o cofre Então por que você me denunciou? Porque você invadiu o cofre Mas, LG, ó, deixa eu te fazer uma pergunta Se você tivesse a picareta de Bad Rock, você também não entraria pra ver o que tem dentro? Não Ah, LG Abu, cada pessoa de um jeito, mano Tá bom, tá bom, tá bom Vamos fazer uma pergunta honesta e aberta aqui Vamos supor que essa carne aqui Essa carne aqui é um bandido, tá bom? Ah E aqui tem um cofre Tá Ela invadiu o cofre pra roubar Ela fraca... Calma, não, 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 não Tá bom, tá bom, vamos supor Ela invadiu o cofre pra olhar, tá bom? Conseguindo ou fracassando, tá bom? Ainda ela invadiu o cofre Ainda é um crime, correto? LG, mas calma aí, calma aí Onde diz que a gente não pode invadir o cofre? Onde? Onde está escrito? Simplesmente nas regras da cidade Não tem essa regra, LG Ah, pô, então basicamente eu posso te matar e pegar todos os seus itens, mano Não tem nenhuma regra falando que eu não posso fazer isso Pode? Só que você tem que ter ética A noção básica das coisas Não, 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 mano Não é assim que funciona E você sabe disso Enfim, de qualquer forma eu quero te perguntar uma coisa Você sabe que não fui eu que roubei o cofre, né? Sim, foi o Carlinhos Exatamente, foi o Carlinhos, velho Então, ó, primeiro de tudo Eu nunca vou concordar com essa sua ideologia de Por que não está escrito ali você não pode invadir o cofre, tá? Não faz o mínimo sentido Isso é papinho de ladrão, ó, papinho de ladrão Não, 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 ladrão não Eu só estou seguindo as regras As regras são as regras O que não é regra não é regra, LG Zé, não tem argumento, você sabe Mas enfim, de qualquer forma Você sabe que eu estou certo Não está certo em nenhum mundo, ó, pô Vamos chamar alguém para invadir a sua casa Já que na sua casa da vida já não tem uma placa falando que não pode invadir Aí, ó, tá na mesma Enfim Não, não, peraí, não Na vida real tem sim Você não pode invadir propriedade privada Ah, viu Aqui não tem essa regra Agora quando o negócio afeta você, você arruma uma regra, né? Mas então, ó, saca Como você estava preso lá E eu acho que totalmente justo e plausível você estar preso Tinha que ter ficado preso mesmo Só que eu achei que você tinha que sair em algum momento Não tem porque você ficar muito tempo Já que você fracassou no seu grande crime, né? Não, não, não Eu vou tentar roubar ele, gente Enfim, você fracassou no seu grande crime E daí eu falei, mano, já que ele tá lá preso assim Acho que já deu o tempo dele ficar preso e aprender Que dá pra ele ficar invadindo as coisas, né? Vamos soltar ele, vamos atrás de quem realmente fez isso Porque eu sabia que não era você que tinha roubado Porque como eu disse, eu não prendi você Eu não denunciei você por ter roubado Eu denunciei você por ter invadido Foi você que descobriu sobre o Carlinho? Sim Caraca, velho Calma aí, mano Mas aí que tá, ô, 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 LG Meio que eu escapei da prisão É, então Pra poder juntar provas Pra provar a minha inocência Meio que naquele dia que você me jogou numa cadeia Numa prisão aqui É o mesmo dia que eu tinha marcado de três horas mais tarde Na delegacia pra te soltar com as provas Ah, não, não, você tá me zoando Não tô Pode perguntar pra policial Jenny lá da delegacia LG, LG Eu acabei de matar o Biel pra conseguir a chave do cofre, LG No cofre? Não tô nem zoando, LG Que cofre? O cofre da delegacia, que tava meus itens Por quê? Porque eu tinha que pegar meus itens, mano Eu precisava recuperar os meus itens Pra mim conseguir juntar as provas Pra provar a minha inocência Que eu já tinha as provas o tempo todo? Mas eu não sabia Eu não sabia Você me jogou na cadeia Pra mim você achava que eu era o bandido Mano, Apu, tudo isso se resume a você ser uma pessoa precipitada Ah, mano Eu não ia ficar de braço cruzado esperando os caras me julgarem Se você não tivesse invadido o lugar que não era pra invadir Não tinha acontecido isso Se você não tivesse fugido Se você não tivesse me atacado ou matado o Biel Nada disso ia ter acontecido Ah, então calma aí Então o grande ponto que eu quero discutir aqui é Não foi um ataque pessoal Não, se você roubar o banco de novo Eu vou fazer a mesma coisa Se outra pessoa roubar você a mesma coisa de novo com a pessoa Então abre o olho Que se tu roubar o banco Eu também vou te dedurar, hein? Mas quem disse que eu já não peguei o cofre do banco? Hã? Como assim? Mano, pera Você quer saber disso? Pera, o que? O que você tá falando? Na hora que eu fui descobrir o Carlinho Eu tava espionando Foi um acaso incrível Eu tava espionando o Carlinho E ele tava abrindo o jogo pro Biel Que ele tinha o cofre do banco E nessa Meio que ele não tava tipo assim Biel Tem um cofre Quero me entregar Tava tipo assim Ô, vamos abrir junto e fugir? Pera, então eram cúmplices Exatamente Aí eu fui atrás de De pessoa de eles Tudo mais E funcionou A única decisão do Carlinho Pra ele se entregar Era que deixasse o Biel quieto E eu deixei o Biel quieto Só que era o policial E o policial fica com o cofre do banco, né? Nessa situação, né? Que tava com o Carlinho Onde tá o cofre agora? Por que você quer saber isso? Porque se você tá com o cofre Significa que você roubou o banco Tá, pergunta hipotética Você tá com a picareta de Bad Rock? Não Eu devolvi pro gerente do banco Pode ir lá, né? Com a minha picareta? Você tá com a minha picareta? Não, porque eu falei essa pergunta Se eu tivesse com ela Você não vai tentar voltar lá, né? Não, não sei Não, não, não Não sabe o quê? Sim ou não? Se você invadiu o cofre A amizade acabou Daí dessa vez não tem como roubar Não, eu não tenho como invadir o cofre E mesmo que invadisse Não tem, não tem nada que fazer lá dentro Tá, então Estamos em paz, tá bom? Em paz Pega a carne Não, não, não Não, não Ah, aliás Peraí, peraí Eu tenho mais uma informação Pra você Eu só consegui te prender Graças ao Pedro que está Ah, não, eu já sei disso Ah, então beleza Tchau Bom, então, como vocês viram Eu e o Opus estamos de bem de novo Na real, pra mim A gente sempre teve de bem Eu só queria ajudar ele Porque na realidade Primeiro que pra ele invadir o cofre Alguma coisa não tava bem com ele Segundo que pra fugir da cadeia Definitivamente alguma coisa Estava bem com ele Só queria ajudar um amigo que tava meio louquinho das ideias Agora, espero que ele pare de tentar invadir os lugares, né? Porque não precisa roubar Dá pra conseguir as coisas sozinho, né? Por falar em cidade Eu tava querendo cobrar o Luiz O gerente do banco Por causa que ele tá me devendo dinheiro Gente, primeiramente Bom dia Antes de pegar minha moto E ir lá pra cidade E falar com o Luiz Tem alguém jogando lixo na rua de casa, mano Que isso Eu não fiz mal pra ninguém Porque tô jogando lixo aqui Tipo, dá pra pessoa pegar o lixo que ela jogar E jogar fora, né, mano? Poxa, não fiz mal pra ninguém Pra quem é isso, né? De qualquer forma, vamos colar aqui no banco Nossa, mano Essa lâmpada aqui Mano, todo o respeito Que colocou essa lâmpada aqui, mano Pare com suas atitudes, mano Que lâmpada feia Deixa eu colocar ela aqui Eu sei que essa lâmpada ilumina bem até embaixo da pedra Que estão no chacinho Meu Deus do céu Bom, de qualquer forma Vamos vir aqui falar com o Luiz Pra gente pegar nosso dinheiro, né? Tô precisando, né? Opa, galera Suavidade, como você está? Dá licença Dá licença Boa tarde Meu dinheiro Boa tarde Estou com ele aqui Mas antes você poderia arrumar aquela última rua nova que fizemos? Tá, tá bom, tá bom Mas se eu não me pagar, vou quebrar tudo, hein? Esse gerente do banco aí, ó E nós dá a mão Ele quer o braço, né? Tá complicado, né? Bom, vamos arrumar aqui Na real, eu queria fazer mais obras na cidade, tá ligado? Além de fazer a rua Eu queria mudar as iluminação Colocar umas plantinhas Uma coisinha mais bonita, sabe? E arrumar aqui esses pedaços de chão que alguém roubou Mas vamos ver isso depois Primeiro, vamos fazer essa rua aqui Afinal, essa rua é pequenininha aqui, ó Só por chamar a linha reta Pra ser de boassa Ah, vai ser pânico, vai Vamos fazer as marcações, então Ó, gente Eu arrumei os tegrãozinhos daquela escada que alguém tinha quebrado Não me avisaram pra arrumar Trouxe minha moto pra cá Ah, eu tenho os blocos, vai ser de boassa Já fiz as marcações aqui também Então agora, basicamente, só preciso quebrar toda essa terra E pronto, na real, esqueci de marcar essa parte aqui Mas não tem problema Porque se eu buscar a moto, eu me distrair Bom, agora que a gente quebrou isso aqui É rapidinho É só espalhar as suas É bem fácil esse trabalho Eu vou aproveitar também que vou arrumar a sarinha do delete Tipo, tá meio largadinha a loja dele Sumiu o banner aqui, ele nem voltou, né? Vou arrumar pra ele aqui Não tinha a rua Eu arrumei Ficou até que simplinho Mas ficou bem boa Uma subidinha normal Tal, porque eu ainda não sei como que vai ser a loja desse pessoal aqui Do diante do drill Pra depois poder arrumar isso Ó o Pedro que saiu, ó Bom, de qualquer forma Pra loja do delete Eu não sei muito bem o que fazer Por causa que Eu realmente não sei o que fazer, pra ser sincero Então eu fiz aqui, ó Coloquei umas greminhas Troquei um pouquinho o lugar das cadeiras Pra deixar um caminho mais livre pra cá Pra quando a gente vir falar com ele Eu posso colocar uns tijolinhos aqui depois Mas, hum, se bem que vai ficar legal, né? Tipo assim aqui, ó, os tijolinhos Eita, pelo menos Que cabe até mais Meu Deus Era isso Meu Deus Aí, ó Melhorou um pouco Tá ainda simplinho Mas é porque Eu não sei, mano A loja não é minha Então eu não tenho muita coisa em mente do que decorar Mas eu acho que já vai dar uma melhorada legal no dia do delete Quando ele ver isso Agora, vamos cobrar o Luiz Pra depois a gente poder fazer mais coisas aqui na cidade, né? Se ele quiser, claro Já vou deixar claro aqui Que se ele não me pagar agora O bagulho vai ficar doido Ficar doido Brincadeira Ou será que não? Opa, tudo bom? Acabei Agora Agora você vai me pagar, né? Fala Vi que você já fez a rua Ficou muito legal Ah, obrigado Seu pagamento tá lá no seu baú Após pegar Venha conversar comigo novamente Ahn Tá? Obrigado Até já já Então, peraí Mano, por qual contigo Ele só não me deu o dinheiro ali Por que eu tive que descer aqui buscar? Mano, se o dinheiro não tiver aqui Se o dinheiro não tiver aqui Gente, tô desconfiado, gente Tô desconfiado Deixa eu ver aqui se meu dinheirinho Tá? Eita! GG Boa Deixa eu guardar aqui na minha carteira Nossa, tô cheio da grana, hein? E vamos lá ver o que ele queria, né? Ele falou pra gente voltar lá falar com ele Vamos ver o que ele quer Acho que deve ser coisa boa Agora que ele me pagou A gente tá de bem já, né? E tal Pronto, peguei o dinheiro Primeiramente, muito obrigado pela confiança E pela oportunidade de deixar a cidade Mai Pânico Tamo junto, tá bom? Agora fala pra mim O que você quer, senhor janeiro do banco? Temos um problema na cidade Como assim um problema na cidade? E como eu posso ajudar com isso? Ué, o que tá rolando? Você já se provou de confiança em vários momentos Em um ótimo investigador E está interessado em um serviço secreto? Tá, pera Até tô, mas eu preciso saber exatamente o que tá rolando Pra eu saber no que eu tô me envolvendo Eu não quero ter que ferir ninguém ou nada do tipo Então me fala primeiro Você poderá fazer o que bem entender Ter a carta branca pra tudo Seu único objetivo é salvar uma pessoa Pera Então eu basicamente tô me tornando igual você Tipo, sei lá, um dono da cidade Se eu quiser eu posso começar a quebrar essa parede Se eu quiser eu posso prender a segurança do banco Ou se eu quiser fechar uma loja eu posso? Sim, literalmente isso Tá, quem eu tenho que salvar? Você já deve conhecer ela A Poki Ui, o que aconteceu com a Poki? Como assim? Como salvar a Poki? Ela sumiu essa noite e não sabemos onde ela está Isso está nas suas mãos agora Bom, se eu fui o único que conseguiu resolver o mistério do banco Que era só um banco envolvido Imagina agora que tá envolvendo uma pessoa Pode contar comigo Mano, como assim a Poki sumiu? Eu acho que deve ser algum tipo de brincadeira Ele deve estar fazendo meio de idiota pra rir da minha cara Eu tenho certeza que a Poki tá lá Eu vou ver isso agora Eu vi ela agora a pouco Eu tava arrumando a rua Poki, você tá aí? Ela não tá aqui Será que ela foi na minha loja falar com a Ana? Ana? Você viu a Poki? Tá, pera A Jenny A Jenny é prima dela Ela deve saber alguma coisa Vamos na delegacia Pronto, tamo aqui Jenny, tudo bem? Eu recebi umas notícias Eu não sei se estão verdades Eu preciso saber a respeito Por favor, me conte Estamos sofrendo muito com isso Meu Deus do céu Pode ficar tranquilos Eu vou resolver isso Eu vou achar a Poki Tchau 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 Tchau